Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Eu tenho uma ideia, um projeto para você colocar aí na sua cidade e a gente espalhar por todo o Brasil, que é a colônia de férias para as crianças promovido pelo município como serviço público municipal. O que você acha dessa ideia? Para os seus filhos, para os seus netos, é uma boa? Então, fale com o seu prefeito, fale com o vereador, para que isso se torne uma lei municipal e um serviço público aí na sua cidade. Se você estiver interessado em saber mais informações e ajuda sobre implantar esse projeto aí na sua cidade, entre em contato comigo, o DDD é 27 e o meu número é 997313578. Eu vou repetir, DDD 27 e o número é 997313578. Vamos implantar isso em todo o Brasil? As crianças merecem e a gente precisa fazer um mundo bem melhor, não é? Um abraço, tudo de bom!